Em todo o mundo há cerca de 260 milhões de migrantes e o número deve aumentar nos próximos anos. Dados que levaram a ONU a fazer um pacto global para lidar com as várias dimensões da migração e que deverá ser adotado em dezembro. A representante especial para as migrações internacionais explica os objetivos do pacto. A Europa já, mas ainda mais nas próximas décadas, tem interesse em abrir vias legais para o seu mercado de trabalho porque é muito claro que vários países europeus, em dimensões diferentes, vão ter um déficit enorme de recursos humanos nos próximos anos. Louise Harbour, representante especial do secretário-geral António Guterres, sublinha também a contribuição das mulheres migrantes para as economias. Penso que o quadro sobre quem são os migrantes não está bem explicado. Eles contribuem. Os migrantes gastam 85% do que ganham e normalmente ganham menos do que os trabalhadores nativos, o que é triste, mas esperado. Mas eles gastam na comunidade local 85% do que ganham. E os restantes 15% enviam para casa. Estes 15% no ano passado representaram 600 mil milhões de dólares. Isto é mais do triplo da ajuda que os países ricos enviam aos países em desenvolvimento. O recente relatório da ONU sobre as mudanças climáticas alerta para o risco de catástrofes na próxima década e Louise Harbour sublinha que muitos migrantes são também forçados a abandonar os países devido às alterações climáticas. Na área das mudanças climáticas, faltam cinco ou apenas um minuto para o tempo se esgotar. Os cientistas dizem-nos, felizmente, que não devemos desistir porque ainda não é tarde demais, mas já é tarde e temos de começar já com uma grande mobilização que tenha também impacto nas migrações. porque esse processo tem que começar agora. não.